Bora lá pessoal, Xoveli aqui. Hoje nós vamos jogar o Super Bullet Break. Basicamente é o jogo das waifus. É isso mesmo. Vamos iniciar aqui. Ok, não estou disponível pra jogar isso. Também não estou. Ah, eu tenho que checar mensagens. Ok. Basicamente é um roguelitezinho de turno, tá? Onde a gente tem que enfrentar aqui os bichos. Na Utah. Uou, what's up? Vamos só pular isso aqui. Esse aqui é um dos jogos que eu acho que recebiam aqui. Eu não acho que ele é necessariamente do Steenac Fest. Eu posso estar errado. Mas de qualquer forma vai estar o link na descrição pra vocês. Eu estou jogando uma demo, tá? Esse aqui no caso é uma demo. Liberou pra gente o Manobromitatix. Monocrome. Monocromeitatix, acho que é isso. Além disso, estou em busca de harmonização, tá pessoal? Deixa aquele like maroto aí. Se inscreve. O pacotão do YouTube, mas o principal mesmo. Ativa o sininho que você fica por dentro de todos os vídeos. Além disso, que nem eu já tinha avisado em um dos vídeos pra trás. Eu pretendo trazer agora algumas keys de jogo nos vídeos. Então assim, vão ser vídeos aleatórios em momentos aleatórios do vídeo. Com keys de jogo aleatória. Daí a primeira pessoa que resgatar, resgatou. Vamos dar um iniciar aqui. Acho que é isso. Tem nada pra mexer? Ok. Eu vou só pular esse diálogo aqui mesmo. Ah, tem como dar um skip. Ok. Tá. Monocromeitatix. Agora, qual que é a diferença desses blocos, será? Tá. Isso aqui eu acho que é diálogo. Isso aqui eu não sei. Eu não sei, real. O que que é isso? Vamos pegar um desse aqui primeiro. Acho que isso aqui a gente vai enfrentar monstros. Isso. Tem que enfrentar os monstros. A gente tem cinco bonecos. Seleciona o personagem. Dependendo do ataque. Tá. Player turn. A gente pode arrastar isso. Tá. Vai nesse aqui. Tô mudando. Eu vou tentar eliminar esse aqui primeiro. Hum. Descartar. Nenete. O que que isso aqui faz mesmo? Deixa eu ler isso aqui. Eu não tô lendo. Hum. Eu posso descartar uma carta da minha mão. Tá. Vamos tentar. Eu não consigo. Ah, eu vou descartar. Aqui mesmo. Tá bom. Foi. Tá. Sete. Toma dano. Termino do inimigo. Toma 10 de dano. Que isso. Eles dão muito dano. Ok. Acho que ele vai ser perigo não. 10 de dano. Pode causar dano nesse... Ah, esse aqui vai eliminar logo. Foi. Peguei duas cartas dessa aqui. Foi. Ganhei escudo. Eu acho que eu ganhei mais escudo. Isso mesmo. Esse aqui vai recuperar a vida. Esse aqui é o healer. Isso é um almofadinho aqui. Esse negócio. Foi. 9 de dano. 10 de dano. Foi. Ah, acabou. Aqui já acabou. O que foi? Pera, eu complete. Tá. Resultado. A gente perdeu um pouco de HP. Mas não tem problema. Ah, eu podia ter selecionado. Deu um skip. Ok. A gente ganha recompensa. Vamos ver o que isso aqui faz? Tá. Lanterna. É uma abóbora, cara. Hum. Não sei. Vou botar isso aqui. Ah, tava certo. Ok. Ganhei ticket. Vamos guardar. Bora pra próxima. Eu acho que é tipo um puzzlezinho essa cidade. É bom que a gente vê o que que é isso aqui também. Tá. Itens, balas e giga. Vamos pegar o do meio. O que que é isso? Eu não consegui ler. Eu cliquei muito rápido. Tá. Tem esse aqui também. Recupera HP. E a gente seleciona um. Swipe cartridge. Hurry Haste. Vou pegar esse aqui. Tá. No caso eu consigo trocar. Eu vou pegar isso aqui. Ok. Legendário. Passiva. Ganhar mais dois de ataque. Isso aqui foi bom, na real. Vamos ver essa carta aqui de monstro. Tá. Sete. Vamos atacar. Deixa eu pensar. Vou pegar o da esquerda. Tá mais fraco. Pronto. Esse aqui também. Ah. Era ataque em área. Eu tinha que ter ido, né? Eu acho que eu tinha que ter ido. Leve impressão. Vou pegar no meio. Pronto. Porque acerta os três. Foi. E você? O que tu fazes? Essa aqui, se não me engano, acho que ela me dá escudo. Reduzir o dano tomado. Ok. Muito bom. Também dano. Sem problemas. Nossa, o dano desse aqui é bem baixo, né? Vamos selecionar esse aqui, que ele morre de vez. Foi. A gente pegou mais algumas coisas. Vamos pegar esse de nove. Foi. Essa aqui é ataque em área. Aí a gente acerta o... Do direito ali. E já acerta o outro. Ih, não tem de área, não. Hum. Pega esse aqui. Pronto. Foi. Nove. Não era a arqueira? A gente pode descartar uma carta. Eu vou descartar a Haru. Tchau, Haru. Pronto. Essa carta ali não é muito boa não, hein? Ok. Isso aqui me cura. Acabou. Ah, acabou. Ok. Super Bullet Break. Fiquei imaginando por que o nome. Eu deve ter perdido alguma coisa. Tá. Eu posso escolher um. Isso aqui a gente não quer. Descartar uma carta não é muito bom, não. Hum. Também não. Isso aqui, da armadura. Melhor. Ele to jo. Vamos pra próxima. Eu tinha descartado uma recompensa dessa lá do início, né? Triste. Eu não vou querer pegar muito essa cidade, não. Ok. Ganhei a saque. Sniper. Tudo bem. Vamos pegar... Isso aqui? É uma loja. Tá bom. Hum. Contidão. Veneno. Ah, cara. Eu vou comprar a recuperação de vida. Tá. Vou usar esse item aqui. Quando segurado. Poxa. Ele dá as recompensas ali. Vamos sair. Vamos pra próxima. Vou no combate. Talvez era mais a pena pegar mais combate, né? Parando pra pensar. 40 e 34. Ah, era essa aqui que atacava mais de um. Ok. Essa carta aqui não. Que negócio ruim. Poxa. Eu vou ter que descartar um. Vai ser você. Se bem que ela dava bastante dano, né? Oh, tristeza. Pegou. Tá bom. Nossa, tomei bastante dano, cara. Tô preocupado com esse boss. Tá, tem um de cura ali. Vamos ganhar escudo também. Foi. Acertou esse aqui. 11. Ok. Pegou também. Mais escudo. Cura nós. Cura nós, healer. Cura nós. Cura. Cura, ok. Macetali. Macetali. Eu acho que vai dar pra pegar mais uma cura. Vai. Ok. Cura dois de vida. Tá bom. Melhor que nada. Batalha completa. Tá. Resultados. E a gente pode escolher um. Um. Bônus. Isso aqui me dá um efeito. Vamos pegar uma dessa. Eu não tenho nem a dela. Parece interessante. É a Rinko Shirayuki. Ok. Tomar um cafezinho. Recuperar HP. Eu quero trocar essa carta aqui, ó. Essas cartas aqui não tá boa. Coloca um delay. Descartar isso aqui. Vamos ver o que que vem. Uma bula. Ou uma bala adicional. Vamos derrotar o castelo. Ok. Eu vou só pular isso aqui. Pronto. Tá. Agora é o boss. Quer ver que é uma super waifu? Isso mesmo. Ok. Uma seta. Nossa. Tem 265 de vida. Caramba. Ok. Meu amigo. Foi. Ah. E essa carta aqui não é boa. Tá. Eu vou ter que atacar com ela. Não tem o que fazer. 6 de escudo. Eu vou tirar a Ninete. Foi mal, Ninete. Tá. Veio outra de cura. Bom pra caramba. Recuperou. Uma seta. 10 de vida. Gaini mais umas balas. Hum. De novo. Cadê a Ninete? Vai ser qualquer, Ninete. Os efeitos das outras não tem como desperdiçar agora. Eu tô vendo que na hora que esse bicho aqui atacar vai doer. Numa vai doer. Nossa senhora. Se eu tomar outra dessa, eu tomo outra. Literalmente. Caramba. Essa carta ali de descartar veio de novo. Ela tem mais 5 turnos. Pera. Meu Deus. Lascou. Tchau. Acabou. Ok. Ela passou. Uma seta. Reduzi a armadura. Eu ganho a armadura. Caramba. Não tem como eu descartar isso, não? Cara, eu vou ter que descartar. As opções daqui tá bem ruizinha. Vai ser você, Haru. Foi mal. Vai. Tá quase no turno dela. Ok. Ganhei mais umas balas. Vai, ele cura. Dois de vida. Maceta. Esse aqui dá muito dano. Sem. Ok. É quase no turno. Meu Deus. Agora lascou. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Simplesmente não deu. Missão falhou. Ok. Naughty Head Dragon. Ok. Eu quero... Ok. Já liberou. Eu quero dar um confere. Pra ver se eu consigo descartar aquela carta. Peraí que eu cliquei errado. Aqui. Summons abilities. Eu acho que... X. Lacan. Pinguim. Abilhete isso. Vai ter que ser... Nossa, mas muito dano. Tá bom. Tá bom. É isso mesmo. Agora eu tenho que me livrar. Eu tenho que me livrar das cartas. Aqui minha mochila. Batalha. Treasure. Eu tenho que me livrar das cartas. Que tem... Aquela descarte. Aquilo ali não dá pra manter. Ok. Bora lá, Linete. Maceta. Maceta também. Justamente você. Oh, cartinha miserável. Ela tá na mão já de novo. Eu consigo descartar ela mesmo. Perfeito. Ataca. Perfeito. Dois por um. Maceta. 10 de dano. Ok. Isso aqui vai causar 4. Nossa, eles vão atacar. Nossa, saiu por de muita vida. Tá. Foi. O que que você faz? Cura 7 vezes. Tá bom, né? Essa carta ali, na verdade, é muito boa. Tomei 9 de dano. Foi. Ok. Batalha completa. Vamos ver o que que vem pra gente. Nossa, eu perdi 45 de HP. Tá. Depois de atacar, no próximo Brawler. Ganhei mais 10. Isso aqui é bom, hein? Dobra a quantidade de escudo. Não sei se isso aqui vale a pena, não. Vou pegar essa. Gostei dessa. Dobra a quantidade de escudo. É a Kuon. Ok. Vamos pra próxima. Eu acho que eu vou investir mais em batalhas aqui. Na verdade, eu preciso pegar uma daquela de escolha melhoria. Pra gente descartar. Ok. Descartar. Essas cartas de... De descarte mesmo. Elas não são muito boas, não. Pegou. Pegou. Ok. Pegou no escudo. Ok. Tomei 8 de dano. Caramba. Deixa eu pensar. Não sei se isso aqui mesmo. Tá. E aí, agora eu consigo eliminar, mas eu vou mirar no da esquerda. Pronto. Cara, eles vão me eliminar, velho. Caramba. Tá. 9 de dano. Eu vou mirar no cara que tem mais dano. Que é você. Pronto. Bora lá, carta especial. Mikuri. 12 de dano. Ok. Ganha 4 de armadura. Causa 10 de dano. Vai ser você. Foi. Ganha 4 de armadura. Pega. Eu preciso me curar também. Meu amigo. Vamos ver se dá pra me curar. Tá. Ganhei cura. Acerta os dois. Foi esse um. Foi também. Tô quase morto. Caramba. Não tenho o que fazer. Eu vou eliminar Haru. Ok. 9 de dano. Por favor, me fala que o meu turno... Acabou. Ok. Acabou, 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 acabou. Batalha completa. Vamos ver o que vem de carta pra gente. Tá. Não. Mais 10. Não. Vou pegar esse aqui. Super Guards. Shirayuki. Que é estacável ainda. Nossa, eu tô com muito pouca vida. Que caminho que eu posso tomar. Vou pegar esse de cá. Espero que venha coisa boa. Ok. Moeda. Eu consigo descansar aqui? Consigo. Vamos fazer um swipe? Nessa carta aqui. Mas o que que vem? Tá bom. Poxa. Vou pegar o caminho da direita. Mas eu acho que aqui eu já rodei. Dois inimigos. Ok. Só dois. Já começou bem. Exclusion. E... Tá. Vai causar poesão. Já acerto esse aqui. Ok. 10 de dano. Morri. Tá. Foi bom. Nossa. Sério que foi você? 10 de dano. Eu não tenho escudo. Posso descartar essa. Já dá pra descartar essa. Deixa eu ver. Vou pegar a armadura. Hum. O burst, talvez. Ah, não tem muito de escolha. Vai ter que ser essa. Ah, achei que a gente perdeu. É isso. Não tenho o que fazer. Bom, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que... Estou em busca de humanização, tá? Então deixa aquele like maroto. Se inscreve aí. A gente liberou um monte de coisa aqui. A gente se inscreve aí. Deixa aquele like maroto. E o principal. Ativa o sininho que vocês ficam por dentro de todos os vídeos, tá? Eu vou me indo. Fica aquele abraço. Até a próxima. Fui. Fui.